Música Para mim é como respirar Para mim você não pode separar a oração da sua vida normal Eu acho que a oração não é monólogo É diálogo E nós falamos uma língua específica E é a língua da palavra de Deus Música 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 Sem oração, cara, os heróis da fé Eles não tinham pernas para caminhar Porque se eu pegar todas as histórias de todos os avivamentos Eu vou ver algo em comum A principal chave de todos eles foi a oração Tudo que se exerce a partir de Cristo Ou através do rei Só pode ser uma realidade Se a oração for literalmente a bússola Que te direciona Então assim, a marca da nossa geração é o lugar secreto Mas do lugar secreto sair para as nações Música E a perna esquerda estava doendo bastante E aí ele orou E depois de 10 anos que eu tenho esse problema Que eu fui diagnosticada com esse problema Ei, Jesus, me curou Música 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 Música